Um acidente aí na ponte da casa verde Ah, pegou fogo 14 horas e 9 minutos, dia 23 de fevereiro, 2024 Pode voltar ao vídeo aí com calma, do lado esquerdo você vai ver o carro Se a inimiga não força, pegou fogo ali, o governo está apagando aí Por isso esse trânsito aqui apenas... Liguei a câmera do canal S6S pra mostrar pra você, pra acompanhar o canal Muito calor aqui na capital, no estado de São Paulo, 34 graus Vou focar pra você agora aqui onde o carro pegou o fundo aqui em cima da ponte Precisava vir de lá pra cá Beleza? Um abraço pra você Aqui eu posso ver sentido o aeroporto de Guarulhos O trânsito, a marginal, o lotinho tem toda atrapada E a prefeitura nunca resolve esse problema E aí Tchau 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 Tchau